Tenho muito medo de dirigir e não perco esse medo por nada. Perder esse medo me ajudaria muito neste momento. Olá a todos, eu sou Tomás Equir, sou psicólogo, professor, e este é mais um episódio do Cartas ao Tomás. Neste episódio, veremos uma carta aqui de uma mulher com dificuldades para dirigir, com problemas na família, no casamento, enfim, muitos medos envolvidos. E é importante salientar aqui em todos os episódios que as cartas são lidas com muito carinho, com muito zelo por mim, e fiquem tranquilos que tudo vai ser tratado aqui com o maior sigilo. Os nomes aqui certamente serão guardados, não vou revelar o nome de ninguém, vou usar nomes fictícios, não vou revelar dados de identificação, então você pode ficar muito tranquilo para enviar uma carta aqui para nós. Para mim, na verdade, que só eu tenho acesso a essas cartas, onde você pode enviar neste e-mail que está aqui embaixo, para eu ajudar você aqui no teu sofrimento, na tua dificuldade, na dúvida que, porventura, você tem aí na sua jornada. Vamos lá então para a nossa carta deste episódio. Tomás, meu nome é Jacinta, e vivi em lar com uma mãe narcisista. Sou mais velha e tive sempre que tomar conta dos meus irmãos mais novos. Diante disso, não me sentindo muito protegida, fui casar com um homem também narcisista, que era super ciumento e controlador. Após 20 anos de casamento, fiquei viúva recentemente. Hoje tenho 40 anos e sinto que a vida não tem muito sentido para mim. Só tenho um filho, estou vivendo e trabalhando por ele. Tenho fé em Deus, tenho religião, mas tenho muito medo da vida. Sou paralisado em alguns aspectos que julgo que seria importante eu conseguir realizar. Por exemplo, dirigir. Tenho muito medo de dirigir, melhor, e não perco esse medo por nada. Perder esse medo me ajudaria muito no momento. Obrigado, Tomás. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos tratar com o máximo de zelo e atenção o que a Jacinta trouxe para nós aqui neste momento. A Jacinta começa dizendo que a mãe dela é narcisista, o homem que ela casou era narcisista. Olha, pessoal, eu questiono muito esses diagnósticos aí que a maioria das pessoas dá. Beleza, narcisista, narcisista. Narcisista, o narcisismo, primeiro de tudo, é um termo técnico da psicopatologia. Existe uma coisa chamada transtorno de personalidade narcisista, que é uma coisa muito específica. Precisa ser avaliado por um psicólogo, um psiquiatra. Não é assim. Ah, o fulano é narcisista. É como você ficar falando, ah, o fulano tem TDAH, o fulano é autista. Não, não é assim que a gente trata esses aspectos da saúde mental, principalmente psicopatologias. É claro, existe no senso comum você acusar alguém de ser narcisista. O fulano é narcisista, você é narcisista. Só que isso é de um mau gosto terrível. Você vai estar ali rotulando a pessoa de um transtorno mental, cheio de estereótipos e assim por diante. E claro, dentro da psicanálise, por exemplo, freudiana, temos esse termo bastante utilizado, não necessariamente a freudiana, mas a psicanálise mais contemporânea, esse termo bastante utilizado aí, com o conceito de que a pessoa narcisista é aquela que pensa só nela, que busca somente o próprio prazer e despreza os demais e assim por diante. Então eu vou entender mais no sentido do senso comum. Você, Jacinta, conviveu com uma pessoa que, sei lá, o seu marido só pensava nele mesmo, a sua mãe também, era egoísta. A gente pode utilizar esse termo melhor, egoísmo. Parece que é uma coisa muito pior, mas é exatamente o que está sendo dito aqui. Uma pessoa ciumenta, controladora, manipuladora e tal. Beleza, aí teu marido faleceu, você percebeu que a vida não tem mais sentido pra você. Você falou, só tenho um filho, estou vivendo e trabalhando por ele. Percebi que você gostaria de ter mais filhos, né? Por isso que você falou, só tenho um filho. Então vamos lá, estou tentando entender a história aqui. Tenho fé, tenho religião, mas tenho muito medo da vida. Então, outro ponto, você está dizendo aqui, eu tenho fé em Deus, tenho minha religião, mas tenho muito medo da vida. Beleza, a religião e as práticas de fé, elas não servem pra você não ter mais medo da vida. Serve, beleza, pra trazer alguma segurança em alguns aspectos. Pra quem tem uma visão transcendente, espiritual, de uma vida depois dessa aqui e tal, tudo bem, vai trazer alguma segurança. Mas a gente tem que entender assim, o medo, amigos, ele é uma coisa, enfim, comum na nossa vida, né? A gente vai ter medo de várias coisas. Eu, por exemplo, tenho medo de, sei lá, de brinquedos em parques de diversão. Eu não ando em nenhum. Eu vou no parque de diversão, não tenho medo de montanha-russa, tenho medo, sei lá, é um medo. Não quero isso daqui, nunca fui, não vou, né? É um medo, medo. O que é um medo? O medo é uma resposta, primeiro, imediata do nosso corpo, de modo a evitar uma ameaça externa. Se eu estou aqui gravando e passa uma cobra, um rato, eu vou ter medo. Eu vou ter uma resposta imediata de fuga. Eu vou evitar, é uma ameaça. Só que, às vezes, a gente tem medo de coisas que não estão na nossa frente. Medo de coisas que não existem materialmente aqui na minha frente, né? Poxa, eu vou estar, sei lá, gravando essa aula para vocês e vou ficar com medo de que entre um bicho aqui. Então, eu não vou gravar a aula, né? Porque eu fiquei com medo que alguma coisa aparecesse. Aí eu começo a tomar precauções para que essa possibilidade de acontecer algo ruim não aconteça. Diminui as possibilidades, diminui a chance de algo desconfortável aconteça comigo. E o que vai acontecendo de modo gradual? Você vai perdendo a liberdade. Por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade perigosa. Primeiro, é uma cidade que tem muitos homicídios, muitos furtos, assaltos, sei lá. Ela deixa de sair na rua à noite. Não é assim que a gente faz. Não vou ficar mexendo no meu celular sentadinho na frente de casa ou andando no centro da cidade, na parada do ônibus ou no sinal, no carro, mexendo no celular. Eu vou evitar. Vai diminuir de alguma forma a liberdade. E agora, na minha casa também, eu vou colocar grade de ferro, eu vou colocar alarme, eu vou colocar câmeras, eu vou colocar um segurança e assim por diante. Quanto mais nós buscamos segurança nessa vida, ou seja, evitar os riscos, evitar as ameaças que às vezes são criadas apenas pela nossa cabeça, menor é a liberdade. Ou seja, quanto mais a busca por segurança, menor a liberdade. Menos temos liberdade. Menos conseguimos fazer as coisas. Veja, uma pessoa que, como falei, mora numa cidade perigosa, ela vai deixar de sair na rua, ela vai deixar de, enfim, receber pessoas na sua casa, porque vai ter que abrir a porta e pode ter alguém, algum risco. Ela vai evitar sair à noite porque, sei lá, vai ter que chegar em casa, vai abrir o portão, pode alguém assaltar ela, vai colocar câmera, ela vai colocar um monte de coisa. Só que mesmo assim nunca vai ser suficiente. Pode um assaltante entrar na casa dela de alguma forma que vai burlar o sistema de segurança. Veja, até um banco central, até um banco com um sistema máximo de segurança pode ser assaltado, nos sistemas mais rebuscados de segurança e assim por diante. Então veja, estou dando esses exemplos aqui para a gente perceber que viver é um risco, Jacinta. E talvez nessa jornada da sua vida, poxa, criada por uma mãe egoísta, você falou que narcisista e o marido também se comportavam da mesma forma, e por esse ciumento e controlador, você ficou presa sobre uma suposta sensação de segurança que o teu marido te dava. Aí o teu marido morreu, o que aconteceu? Caiu o seu mundo. A vida perdeu o sentido, porque você perdeu aquela sensação de segurança. Por que eu falei sensação? O que você falou, você não chamou ele de uma pessoa que dava segurança para você, mas ele era ciumento e controlador. Então era uma falsa sensação de segurança. Com o falecimento dele, que eu lamento, é sempre muito ruim, depois de 20 anos de casado, você ficou viúva recentemente, você se viu perdida por aí. Quando eu atendo os meus pacientes com demandas de ansiedade, insegurança, medos e assim por diante, o meu papel com eles é convocá-los a arriscar um pouco mais nessa vida. Correr riscos. Correr risco. Seja risco no sentido mais banal, trivial da vida, que é, por exemplo, fazer um investimento alto em uma casa, num carro, aqueles que têm condições, sei lá. Correr um risco, fazer um financiamento, por exemplo. Uma pessoa que tem um financiamento, correndo e tem que pagar o financiamento, pagar uma dívida, fazer uma dívida é alguém que se movimenta mais para a vida, que perde o medo. Às vezes arriscar em viver um relacionamento com alguém que parece improvável. Não, eu vou abrir o meu coração para aquela pessoa que eu estou apaixonado. Isso é correr um risco. Risco no aspecto profissional, no aspecto da própria saúde, não risco negativo, mas eu vou começar aqui um exercício novo que eu nunca fiz, um esporte novo. Sei lá, correr um risco. Em vez de ficar num acomodamento, nessa postura de prisão dentro de si mesmo, das supostas seguranças que tem por aí. E aí você deu um exemplo aqui, né, Jacinta, do seu maior medo, um dos maiores medos que você tem, que é o medo de dirigir. E eu concordo contigo, Jacinta. Deixa eu te contar uma história. Eu dirijo, tá? Claro, dirijo há 10 anos, né? Tenho minha carteira de motorista. Mas nem sempre foi assim. Eu tive que fazer a prova para dirigir por três vezes, né? Eu fui passar na terceira. Na primeira, eu fui reprovado, porque eu liguei o carro na prova e liguei o carro meio com o pé, um pouco no acelerador. Então, fiz a primeira marcha e o carro foi para frente. Eu derrubei as balizas nos primeiros 10 segundos da prova ali, né? Então, rodei, reprovei. Aí, depois daquilo, eu pensei assim, eu nunca mais vou fazer prova nenhuma, né? Dirigir não é para mim, eu sou muito ruim nesse negócio. Mas daí eu fui de novo, né? Apaguei outros professores e fiz pela segunda vez, né? Aí, nessa prova, foi um pouco melhor. Liguei o carro, fiz ali a baliza, né? Estacionei e fui para o percurso. No percurso, na subida, que eles chamam de aclive, eu apaguei o carro duas vezes, né? Então, eu apaguei o carro, o carro caiu, o chifre de mão deu aquele balanço horrível, né? E aí, o avaliador ali me olhou um pouco, pode seguir, segui, fiz a prova no final, me informou da reprovação, né? Aí, de novo, reforçou aquela percepção. Nunca vou dirigir. Nunca. Em direção não é para mim, eu vou andar a pé, eu vou andar de carona, eu vou andar de ônibus. Aí, na terceira vez, o que eu fiz? Eu perdi um pouco daquela seriedade que eu estava levando naquele processo, né? Beleza, se eu passar, passei, se eu não passar, estou nem aí, vou fazer essa prova. Então, eu fui muito mais leve, né? E, de fato, dirigir, andar de carro, é arriscado, pô. Então, veja, mesmo que você tenha um carro com tecnologia, um carro com segurança, tenha direção defensiva, você pode sofrer um acidente. Você pode, né? Porque pode vir um caminhão desgovernado, alguém que bebeu, está alcoolizado e bateu em você. Então, dirigir é um risco. Assim como viver é um risco. Não tem como a gente eliminar os riscos dessa vida. É possível, provavelmente, evitar os riscos mais óbvios, os riscos mais claros. Por exemplo, se eu tenho problema de açúcar, eu não vou ficar comendo doce que nem um louco. Se eu, por exemplo, tenho medo de ser assaltado, eu não vou ficar saindo de noite, sozinho, mexendo no celular no meio da rua. Então, a gente vai, de alguma forma, diminuir as chances óbvias, as chances mais claras, os riscos mais claros de acontecer algo ruim na nossa vida. Mas uma coisa é certa. Eu e você, nós todos, Jacinta, e todo mundo que está escutando esse episódio do Cartas, nós não temos como ter controle de tudo que pode acontecer na nossa vida. A gente não tem controle de nada. O que a gente pode ter, assim, é um certo domínio de algumas coisas. Eu domino algumas áreas, eu domino alguns elementos da minha vida. Mas agora, esse controle é o que vai fazer com que, de fato, você fique perdida, você fique confusa e assim por diante. E vamos lá. Todos os pacientes que eu atendi, que, pelas minhas contas, foram cinco ou seis que me procuraram porque tinham dificuldade de dirigir, não conseguiam passar uma prova, todos eles foram aprovados depois que começaram o tratamento. Não porque eu ensinei eles a dirigir, mas nós começamos a cuidar das outras áreas da vida que também estavam bagunçadas, também estavam com vários problemas ali envolvidos, de modo que aquele problema, aquele medo de começar a dirigir deixou de ser o problema principal e se tornou algo. Beleza, tem que dirigir, vou passar nessa prova, todo mundo que tem que dirigir passa e assim por diante. Então, o meu conselho para você é parar de levar isso aqui um pouco a sério, tá? Poxa, é o meu problema, Tomás. Como assim eu não vou levar a sério? De fato, é importante a gente começar a desprezar determinadas coisas que temos em alta conta, em alta importância e dar, de fato, a importância merecida para aquelas coisas que têm a importância grande. Talvez cuidar dos seus relacionamentos, daqui para frente ser mais atenta na escolha das suas amizades, caprichar profissionalmente no seu trabalho, cuidar da sua saúde, enfim. Nossa vida é um todo integral e a gente precisa dar atenção o máximo possível naquelas áreas que percebemos que estão pendentes, né? Sem tornar algo o maior problema da nossa vida. Como você disse, né? É o meu maior medo, o maior medo que eu tenho. Mais importante é dirigir. Jacinta, a sua vida é muito mais do que dirigir. Você dirigindo ou não, você continua sendo uma pessoa, uma pessoa com diversas potencialidades. agora, dirigindo, melhor ainda, que coisa boa, né? Por isso, vamos dar o peso certo para cada coisa, tá? Eu falo isso aqui com muito amor, com muita, enfim, com muita empatia. Então, fique tranquilo, tá bem? Espero que você consiga, em breve, estar dirigindo aí por esse Brasil inteiro e não sofra mais por isso, tá? Por isso, é importante seguir essas recomendações aqui que nós trabalhamos neste episódio do Cartas. Meu nome é Tomás Zekir, eu sou psicólogo, fundador da Academia Allers e esse aqui foi mais um episódio do Cartas ao Tomás. Vejo vocês na próxima semana. Até breve.